O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imbomiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. O Instituto Federal Sul Rio Grandense IFSU está disponibilizando 724 vagas em 25 cursos, nas inscrições para o Sistema de Seleção Unificada ao SISU. As oportunidades são para quem pretende cursar a graduação em um dos sete campos do Instituto, participantes dessa edição do processo seletivo. Em Camacuã, serão 32 vagas para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve acessar o site do SISU até esta sexta-feira e escolher até duas opções de curso, os quais poderão ser alterados até o fim do período das inscrições. Para mais informações completas sobre a seleção, acesse os editais disponíveis no site sisu.mec.gov.br. Legenda Adriana Zanotto